Oi pessoal hoje a gente tá de ver aqui jantar abriu já faz uns 5 6 meses né vem por aí é o ra que filho é comida árabe né sim comida árabe e a gente foi quando era num outro restaurante pequenininho tinha outro nome mas hoje a gente veio conhecer isso aqui era uma delícia o dia que a gente foi comer no Zatar chamava Zatar então a gente vai provar a hora que chega a gente volta se é bom é bom não é bom a gente fala também se não é bom não vai pegar limonada não sei porque é uma limonada árabe não sei como que é falar que é uma delícia eu vi no vídeo eu vou pedir uma você vai ver tomar o que eu vou tomar a coca de 500 e agora você volta né E aí E aí E daí não precisa vincler não vem garçom né ele só vem na hora de pedir para o outro e aí me pede para o outro e aí 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 É de limão. É de limão. Mas prova, tem alguma coisa nele que não tem. Tem alguma coisa. Não sei o que que é. É uma delícia. O que será que é esse aqui? Linha essa mentira. A gengibre. Acho que a gente é árabe é uma delícia. Isso aqui é bom, hein? Ô, menina, mas não é porque não é assim, não. Maravilhosa. Esfira maravilhosa. Mas é onde eu sou mais do que berama. É mais tradicionalzão. É que eu gosto mais da... A massa é diferente, né? É diferente. Eu sou o que berama, mas eu dou uma nota 9, tranquilo. Eu confesso que eu fiquei na dúvida. Bem na dúvida. Entre o que berama e aqui. Acho que eu dou 10 para as duas. Você gostou? Eu gostei bastante. Bastante. Olha que linda. Então você empatou. Eu já não estou mais aguentando comer. Empatou. Tem mais de quarta aqui. Finalizou? Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Valeu por estar assistindo nossos vídeos. Um beijo. Tchau.